Oi gente, aqui é a Virgínia do Livro da Tuca. Eu tô aqui hoje pra fazer mais um unboxing. Ai, eu tô louca pra ver e acho que vocês também, né? Olha só que cachona. Oba, oba. Aguarda aí, já já. E aí, prontos para ver o que tem dentro da caixa? Eu também tô, tô prontinha, prontinha. Gente, eu comecei a abrir um pouquinho, né? Porque senão demora muito, tá? Passei a tesoura, mas agora, ó, tá embaladinho. Tá vendo? Agora que eu vou abrir, pra todo mundo ver junto comigo. Primeiro vem papel, 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 papel. Opa, pão de papel. Tadam! Vamos ver o que eu comprei? Ai, eu comprei mais um do Murakami. Dance, dance, dance. Tava em oferta na Amazon e eu quis aproveitar, porque esse é um dos mais caros dele, porque ele é meio grossinho. Então, acho que saiu por R$35,00 ou qualquer coisa assim. Achei que valeu a pena. Aí, comprei... Ai, como é funinho! Ai, eu achei que fosse mais grosso. Comprei mais um do Stephen Hunkin, porque eu gosto de física quântica, principalmente, né? E eu achei que esse Buracos Negros ia me ajudar, mas olha a finura dele. Vou ler rapidão. Na verdade, são palestras. Bom, valeu. Aí, comprei também... Será que veio tudo? Comprei esse aqui, ó. Mindfulness, a dieta. Porque, na verdade, eu tô precisando de uma dietinha, sabe? Então, eu achei que, quem sabe, esse livro pudesse me ajudar fazendo meditação, né? Porque mindfulness tem a ver com meditação, né? Vamos ver. Aí, eu comprei... Olha, faz tempo que eu tava na Livraria Cultura um dia e eu vi. Orgulho e Preconceito em quadrinhos. Eu fiquei com ele na mão, mas aí achei caro, sabe? Aí, eu falei... Ah, acho que não vou levar. Depois, eu voltei uma outra vez na Livraria Cultura. Aí, já não encontrei. Eu não sei se tava em falta. Sei lá, acabei ficando sem. Olha que bonitinho, gente. Olha. Ele é de quadrinhos. Ah, eu tô louca pra ler, gente. É muito gostoso. Sabe que, quando eu era jovem, eu lia... Eu fui no tempo da fotonovela. Eram umas revistas que saíam em banca, que tinham uma história e eram feitas com quadrinhos, mas eram fotografias mesmo. Aliás, eu acho que deveriam até voltar com isso, pra fazer a turma ler mais. E eram artistas de novela da época, tipo Francisco Coco, Regina Duarte, sabe? Eles faziam a fotonovela. E eu amava. Eu não guardei nenhuma de lembrança. É uma judiação. Eu lia muito. Quando eu tinha lá, sei lá, uns 14, por aí. Olha, esse é outro livro que eu queria muito e eu aproveitei a oferta. O livro de ouro da mitologia. Histórias dos Deuses e Heróis. Eu gosto muito dessa parte mitológica e eu já... Esse livro era bem... Tava bem caro, sempre. Todas as vezes que eu via. E ele tava por 30 e poucos também. Aí eu falei, ah, vou pegar, né? Se eu não pegar agora, vou pegar quando, não é mesmo? Aí tá aqui, ó. Vamos ver se ele tem figuras. Vamos ver. É. Ele é todo preto e branco. Eu esperava mais, ó. Tá vendo? Mas tem figuras e... Deixa eu ver se cada capítulo... Olha, cada capítulo... É sobre os deuses. Juno e suas rivais. Iu e Calixto. Diana e Acteon. Latona e os camponeses. São várias lendas, eu acho. Apolo e Daphne. Espero gostar. Prometeu e Pandora. Promete. E mais um. Ai, olha que bonitinho, gente. Shakespeare em quadrinhos. Eu tô numa fase shakespeariana, né? Como vocês... Já... Se vocês viram meus outros vídeos, né? Comprei livro do Shakespeare. Estive na casa dele. Onde ele nasceu. Estive onde ele estudou. Eu vou deixar aqui em cima. Pra quem não viu o meu vídeo de viagem. Pra vocês verem esses lugares maravilhosos que eu estive. Aí, esse aqui era quadrinhos também. Acho que eu tô numa fase de quadrinhos também. Sabe? Eu tô já com um... Que eu fiz no outro vídeo também. A... O Diário de Anne Frank em quadrinhos, né? E agora tenho mais esses dois. Olha que gracinha, gente. Deixa eu ver. Oh! É tudo coloridinho. Olha, que lindo. Ai, eu vou amar ler isso aqui, gente. Sabe que eu acho até bacana pra gente comprar? E oferecer pra criança mesmo. Porque vai... As crianças de hoje estão tão espertas. Cada vez mais, né? Em termos tecnológicos. Por que não incentivá-los com uma leitura de um clássico? Mesmo que seja em quadrinhos. Não é uma boa ideia? Vamos ver. Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Tô muito contente aqui com os meus livrinhos, tá? Hum! Eu tô com uma resenha pronta. Já, já vou colocar, tá bom? Beijinho, gente. Tchau! Tchau!